A repressão de um protesto por forças israelenses na região ocupada da Cisjordânia deixou 55 palestinos feridos nesta terça-feira. Os manifestantes foram impedidos de atravessar um posto de controle perto da cidade de Tubas para chegar ao Vale do Jordão. As forças israelenses atiraram bombas de efeito moral para conter o avanço de mais um protesto contra a decisão do governo de Israel de autorizar a construção de assentamentos nas regiões ocupadas. A temperatura do conflito histórico aumentou nos últimos dias após a visita do secretário de Estado americano Mike Pompeo, que referendou o apoio da administração Trump à continuidade dos assentamentos israelenses. Recentemente, a ONU voltou a condenar o projeto expansionista de Benjamin Netanyahu por considerar um retrocesso à paz na região.